Música Ser enviado pelo governo ao Congresso Nacional deve facilitar a recuperação judicial de empresas e a tomada de novos empréstimos. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a ideia é permitir que elas retomem a atividade e voltem a crescer. A afirmação foi feita durante a participação de Meirelles em um evento sobre economia em São Paulo. Ao final, ele conversou sobre o assunto com os jornalistas presentes. Veja como foi. Eu fiz uma apresentação aqui, nesta reunião de advogados, grupo bastante qualificado, extenso, grande e diversificado. Mas a minha apresentação é sobre o processo, o projeto de recuperação judicial, que nós já concluímos no Ministério da Fazenda, está sob análise de alguns detalhes técnicos na Casa Civil e será enviado ao Congresso Nacional, possivelmente na próxima semana ou no máximo na outra. É um projeto que foi resultado de um trabalho de cooperação de um grande número de especialistas, desde técnicos da fazenda até acadêmicos, especialistas, tributaristas, advogados especializados em falência, administradores judiciais, representantes do judiciário, em resumo, um número enorme de profissionais de diversas áreas. E, depois de seis meses de trabalho, nós fizemos um processo que visa modernizar o processo de recuperação judicial e falência no Brasil, visando, em primeiro lugar, encurtar o processo de recuperação judicial. O processo de recuperação judicial no Brasil, hoje, em média, demora dez anos, um pouco mais de dez anos. A ideia é trazer isso, em média, para menos de quatro anos. Esse é um ponto importante. Portanto, diminuir o número de empresas em processo de recuperação. Segundo, viabilizando que empresas saiam do processo de recuperação. Não apenas terminar o processo pela falência, como é muitas vezes o caso hoje, mas terminar o processo pela recuperação da empresa. E o projeto visa criar oportunidade de várias coisas nesse sentido, como, por exemplo, a possibilidade da empresa tomar créditos novos. Hoje, isso é um problema, porque a empresa toma um crédito novo que vai para o final do processo de recuperação judicial. Hoje, é uma situação em que praticamente não há créditos novos para empresas em recuperação. Esse projeto visa que, com a concordância de credores, de trabalhadores, de fornecedores, as empresas possam, sim, tomar recursos novos, mesmo estando em recuperação. E esse empréstimo novo, com a concordância dos credores, trabalhadores e fornecedores, já existentes, possa ter prioridade no recebimento, portanto, dando incentivo à empresa a tomar crédito novo e, em consequência, voltar a trabalhar, beneficiando trabalhadores e beneficiando também credores e a sociedade como um todo. Portanto, é um processo muito importante, ou viabilizando a venda de bens e de empresas subsidiárias daqueles grupos em recuperação judicial. Uma outra coisa muito importante. Viabilizando uma melhor definição de prazos processuais. Em resumo, é um amplo leque de melhoras que faz com que, no final do processo, nós tenhamos uma aceleração de todo o procedimento, de maneira que as empresas viáveis tenham uma recuperação rápida e as empresas inviáveis tenham também o seu processo de liquidação acelerado, de maneira que trabalhadores, credores e todos possam receber o que lhes é devido e, em qualquer dos casos, também acionistas recebam, no final, a sua parte do processo. Em resumo, é um grande esforço, é um grande avanço e uma melhora de qualidade muito grande no processo de recuperação judicial no Brasil. E nós acreditamos que, com a aprovação desse projeto, nós teremos um avanço grande na saída de empresas da recuperação judicial e, portanto, isso vai consolidar ainda mais o processo de recuperação econômica que o Brasil está vivendo hoje. Nós já estamos crescendo, o país já está criando empregos. Nós já esperamos que o crescimento desse último trimestre, agora, de 2017, comparado com o último trimestre de 2016, já seja aí ao redor de 2,7%. Portanto, é esse o quadro. Então, nós já temos uma projeção de crescimento sólida para o próximo ano e é importante, em consequência, de que nós tenhamos a possibilidade de empresas viáveis voltem a produzir e façam parte e consolidem o processo de recuperação econômica do país. Por que a privatização da Eletrobras ficou tão importante, assim, para o governo? Só o objetivo, o que o governo pretende alcançar com isso? Olha, em primeiro lugar, nós acompanhamos no Brasil, há mais de 20 anos, o processo de privatização da Telebras e do setor de telefonia brasileiro. E nós sabemos o resultado para o país disso. Aqueles que se lembram e que viveram naquela época, quer dizer, até há uns 20 e poucos anos atrás, se lembram daqueles que tinham telefone naquela época, se lembram de que houve épocas no Brasil em que uma linha telefônica valia dinheiro. A empresa telefônica, que era estatal, não tinha capacidade de fornecer novas linhas. Então, as pessoas vendiam uns para os outros a linha telefônica e era caro. Em São Paulo, chegou a se vender linhas telefônicas por 5 mil dólares. Isso mostra uma deficiência enorme e grave do país até aquela época. A privatização da Telefonia e da Telebras viabilizou hoje um processo competitivo, eficiente e hoje nem se discute mais. É até estranho se pensar que tinha sido uma dificuldade de conseguir uma linha telefônica. Hoje em dia, é um processo normal. Cada um vai numa loja, compra ali o seu celular ou manda instalar uma linha fixa e é um processo automático e rápido. Portanto, isso é resultado da privatização do sistema de telefonia do país e, portanto, privatização da Telebras. A mesma coisa agora estamos trazendo para o setor elétrico. Isto é, é importante que a privatização da Eletrobras leve a uma situação na qual, em primeiro lugar, haja maior eficiência no sistema, em última análise, maior concorrência e a entrada de capital na Eletrobras vai permitir uma série de coisas importantes. Em primeiro lugar, a entrada de capital na Eletrobras, privado, suprindo uma coisa muito importante, recursos públicos não disponíveis, porque hoje o Brasil não tem recursos para investir e crescer devido às restrições fiscais do país. Estamos aí propondo reformas, reforma da Previdência, etc., mas é um projeto de longo prazo. O fato é que hoje, por exemplo, é necessário a privatização, por exemplo, da infraestrutura. Nós estamos aí com vários projetos nessa direção. E da Eletrobras também. Em primeiro lugar, a entrada de capital na Eletrobras, viabilizando investimentos por parte da Eletrobras. Segundo, essa entrada de recursos vai também viabilizar outras coisas, como, por exemplo, uma certa parte ser direcionado a um fundo de amortecimento de variações de preço de eletricidade em função de situações como a atual, onde há uma seca, etc., e tem de haver uma flutuação. Resumo, amortecendo um pouco essa flutuação de preços na telefonia. E, com a entrada de capitais privados, a maior transparência a partir daí da gestão, a criação de normas de gestão profissional e etc., não só pela adesão à lei das estatais, mas, principalmente, por esta abertura do capital da empresa, nós vamos ter uma melhor gestão para o futuro. E isso é muito importante. Não é só uma questão da Eletrobras que está sendo bem gerida hoje. Tá bom? Hoje, nós temos lá uma equipe gerencial na Petrobras que está fazendo uma excelente gestão. Correto, mas nós temos que assegurar a perenização desse processo, de maneira a que o sistema de governança seja eficiente. Então, essas são as finalidades principais. Agora, por que um projeto de lei desculpem a gente? A questão é muito simples. O que está se concluindo nas discussões entre as duas casas do Legislativo e Executivo é que nós devemos restaurar de novo no Brasil o processo legislativo normal, que é através de projeto de lei. A medida provisória deve ser uma medida emergencial. Ela foi criada no passado como medida emergencial. Isto é algum projeto urgente, etc. Agora, evidentemente que o uso constante de medida provisória para qualquer projeto de fato distorce um pouco o rito legislativo. Então, na medida do possível, este governo decide cada vez mais usar projeto de lei, que é o processo de tomar, evidentemente, com regime de urgência, etc., visando que o processo seja acelerado nos prazos adequados, como é o caso, por exemplo, da Eletrobras. Ministro, duas perguntinhas. Há um sentimento por aí de que o governo teria jogado a atuar em relação à reforma da Previdência depois de umas declarações dadas a voto pelo presidente Michel Temer. A segunda pergunta é a seguinte, o governo, o executivo enviou para o Congresso a nova versão do orçamento com aquele conjunto de medidas provisórias que visa a arrecadação de 2016, 2012, no ano que vem. Os deputados têm achado que isso é um negócio que... E tem outras dúvidas, mas o deputado acha que é meio popular e tal. O que é que está a sua opinião sobre isso? Pois não. Em primeiro lugar, em relação à reforma da Previdência, o presidente ontem reconheceu, evidentemente, as dificuldades. Nós temos mencionado muitas vezes que é um processo controverso em qualquer lugar do mundo. Não há dúvida. Não há país em que foi aprovada a reforma da Previdência sem controvérsia, sem dificuldade, etc. Isso é normal, o que o presidente fez foi reconhecer esse fato para as lideranças partidárias que ali estavam expressando as suas preocupações e as suas bancadas com esta questão. Por outro lado, também foi enfatizado, e houve todo o prosseguimento da reunião, onde foi enfatizado que a reforma da Previdência não é uma questão de escolha. Ela terá que ser feita em algum momento porque ela é uma questão fiscal, é uma questão numérica. Isto é, hoje a Previdência representa mais de 50% do orçamento da União e está, federal, e está crescendo. Chegará a um ponto que será 60%, 70%, 80% do total do orçamento, inviabilizando investimentos em saúde, educação, infraestrutura e qualquer outra coisa. Mesmo o crescimento das despesas previdenciárias no Brasil não é sustentável. E existem dados também importantes de comparação com outros países. Por exemplo, a idade média de aposentadoria no Brasil é 59 anos. O México, que é um país de características socioeconômicas similares ao Brasil, é 71. E segundo o processo, o projeto é muito gradual. É muito importante que seja feito, mas muito gradual. Por exemplo, nos primeiros dois anos após aprovada a reforma, para homens, a idade mínima é 55 anos. Vai crescendo para 65 através de um aumento de um ano a cada dois durante 20 anos. Resumindo um processo bastante equilibrado, bastante razoável e visa, digamos, preservar a capacidade do país de ter um governo funcionando, um governo com capacidade de oferecer saúde, educação, infraestrutura para a sociedade. Outra coisa importante é o seguinte, por exemplo, eu digo quando falamos sobre isso, Do meu ponto de vista, os brasileiros poderiam se aposentar todos com 45 anos de idade e não teria problema nenhum. Desde que pudesse pagar por isso, o país pudesse pagar por isso. Discussão não é um problema de qual é a idade que se quer que as pessoas se aposentem. Não, mas quanto mais cedo as pessoas tiverem direito, melhor. Desde que seja financiável a previdência social, isto é, a sociedade brasileira, que são aqueles que pagam, todos nós, todos vocês, tem a capacidade de pagar isso. Em relação à sua segunda pergunta, que é a questão dos projetos que estão em votação agora, em discussão e posterior votação, visando equilibrar o orçamento do próximo ano, fazer com que o orçamento de 2018 cumpra a meta, é importante dizer que é a mesma coisa. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar sobre isso, tributação de fundos exclusivos. Não há dúvida que quem tem fundo exclusivo de investimento não gosta e vai no Congresso reclamar. Não há dúvida. Agora, é importante dizer que essa medida, quando as pessoas ficam sabendo do que se trata, ela não é impopular, não. Porque fundo exclusivo é um fundo apenas usado para quem tem bastante recurso e cria um fundo especialmente para administrar os seus recursos. E que tem hoje uma tributação privilegiada em relação a um fundo aberto. Isto é um fundo que qualquer um aqui da sala possa ir investir. Esse tem uma tributação maior. Aquele que administra mais recursos maiores, investidores de grande porte, esse tem uma tributação privilegiada. Isso está errado. O que está se propondo aqui é que o fundo exclusivo tenha uma tributação similar aos fundos disponíveis a todas as pessoas, todos os cidadãos e cidadãs. Resumo. Esse tipo de medida, que certamente não é impopular, muito pelo contrário. Agora, isso não quer dizer que não existam prejudicados que, legitimamente, reclamam frente aos seus congressistas. Então, não jogou a toalha, é isso? Hã? Então, não jogou a toalha na questão da reforma da previdência. Posso falar isso para o meu eleitor? Não, não vai recuar. O que ele disse que não vai recuar, é isso? Não vai recuar. Então, tá bom, meu amigo. Obrigado. Obrigado pelo apoio. O senhor vinha defendendo, até na semana passada, que se aprovassem desse ano, porque ano que vem é na eleitoral, né? Não joga um balde de água fria essa declaração de ouro? A declaração, de novo, ela é simplesmente uma discussão com os líderes que estavam mostrando as dificuldades, etc., com as suas bancadas e tudo isso. Ela foi, em primeiro lugar, ela reconheceu uma realidade. Olha, não há dúvida que existe dificuldade, não há dúvida que é controverso, etc., etc., Não há dúvida que pode ter dificuldade de aprovar este ano, etc. Agora, a ideia é ir para a discussão e para a votação. É que precisa-se haver uma diferenciação entre reconhecimento das dificuldades. Isto é uma coisa, né? É importante até que se reconheça as dificuldades para poderem todos enfrentá-las. Porque é normal que o líder que está enfrentando a dificuldade com a sua base, com seus deputados, que, por sua vez, vão ter que explicar isso para os seus eleitores. É normal que se reconheça essa dificuldade de se explicar. Mas aí tem que se dar argumentos e etc. Tem que entrar num processo, inclusive, de dar condições, elementos, dados, subsídios, argumentos para que eles possam fazer o seu trabalho. Mas reconhecendo que existam essas dificuldades. E que é, sim, possível, apesar de que não é o ideal e esperamos que não ocorra, que não seja possível votar este ano, porque o número de dias ainda úteis até o final do ano é limitado. Por outro lado, terá que ser votado o ano que vem. Eu acho que este ano seria o melhor, pelas razões que eu já disse. Agora, se por alguma razão não for, certamente será o ano que vem. Nós temos que definir o que é o melhor fazer, do ponto de vista prático, daquilo que é o mais provável ou daquilo que é necessário. O que é necessário é o seguinte. Vamos simplificar e chegar ao resumo da situação. A reforma da Previdência, e eu já disse isso várias vezes, ela, idealmente, deve ser votada este ano. Eu acredito até que existe essa possibilidade. Vários líderes ontem mostraram isso e estavam dispostos a trabalhar para que isso aconteça. Se não der, tem que se enfrentar a esse problema no próximo ano. Vamos supor, e se não for aprovado? O que nós estamos dito é o seguinte. Isso seria, espero que não aconteça, não é a previsão, o maior desafio e o primeiro problema é do próximo governo. Porque vai ter que enfrentar isso. É isso que eu tenho dito, e não é a primeira vez que eu estou falando isso, não. Já estou falando isso há meses. Se isso não for aprovado nesse governo, o próximo governo vai ter que enfrentar isso. Portanto, eu tenho dito, aqueles partidos, mesmo aqueles que são contra, ideologicamente ou eleitoralmente, o que seja, é bom que torçam para que a reforma seja aprovada, para não ter que enfrentar esse problema, caso viessem a ganhar as eleições. Outra? Sobre a proposta que o senhor apresentou aqui em detalhes, ela é uma reforma da lei de falências, ela é uma modernização, é uma nova lei? É uma nova lei de falências que representa uma modernização, evidentemente, da legislação atual. Mas é uma nova lei onde ela cria um novo acaboço, um novo sistema para a recuperação judicial no país, em linha com o que prevalece hoje no mundo inteiro. Então, ela tem essa série de mudanças que eu mencionei e muitas outras mudanças de ordem processual, de fixação de prazos, definição de responsabilidade de administrador judicial, etc. Em resumo, é um processo que visa, em última análise, fazer com que a situação seja resolvida, a empresa viável saia mais rapidamente da recuperação judicial, a empresa inviável já tenha a sua falência decretada mais rapidamente, trabalhadores e credores e acionistas tenham a situação resolvida da maneira correta o mais rápido possível e, evidentemente, a mesma coisa também se aplica aos créditos fiscais. O mercado esperava por isso e ajuda de que forma o Brasil? Pois não? O mercado esperava por isso e essa lei ajuda de que forma o Brasil? Assim, primeiro, certamente é algo que não só o mercado financeiro, mas advogados esperava por isso, por exemplo, aqui nessa reunião de advogados foi intensamente aplaudido, etc., porque é uma expectativa grande para isso, para que isso venha a ser implantado no Brasil. Empresas também é muito importante. Nós temos no Brasil um grande número de empresas em recuperação judicial hoje, milhares, e essas empresas agora têm a possibilidade de sair. Como ajuda o país? De uma forma muito simples. Empresas viáveis que voltem a produzir, voltem ao mercado com capacidade de tomar crédito, contratar pessoas, vão colaborar fortemente para esse processo de retomada do crescimento. É muito importante. Quer dizer, numa recessão tão longa que nós tivemos no Brasil, durante dois anos, o número de empresas muito grande entrou em recuperação judicial. Agora é o momento de facilitar, dar condições, modernizando a legislação, para que essas empresas voltem a trabalhar. Agora que o Brasil voltou a crescer, é a hora que essas empresas podem. De um lado, ter a oportunidade de voltar a produzir. De outro, colaborar com o crescimento de novo, contratando, gerando empregos e voltando a produzir. Ministro, vai dar tempo de voltar ainda nesse governo? Esperamos sim. Esperamos sim. Ministro, voltando à reforma da Previdência, queria saber como é que fica o quadro fiscal, se a reforma não for aprovada nesse e no próximo ano, e se tem risco de um novo rebaixamento de rente. Olha, o orçamento do ano de 2018 já está definido, e os projetos necessários para que o orçamento, a meta fiscal seja cumprida, e o orçamento também, são aqueles projetos que mencionamos, que estão em votação no Congresso. Isto é, a Previdência é muito importante, mas é um projeto de longo prazo. Ele não é um projeto para 2018. O orçamento de 2018 será cumprido, o teto será cumprido, o orçamento será cumprido, a meta fiscal será cumprida. Agora, o que é muito importante na Previdência é que ela é um projeto de longo prazo, ela evita que a dívida pública brasileira comece a subir para trajetórias não sustentáveis, ela evita que a Previdência, como eu disse, use uma parcela cada vez maior do orçamento, impedindo o investimento, por exemplo, em educação e saúde e infraestrutura, mas é importante enfatizar. E ontem eu disse isso, claramente. E as pessoas entendem que o investidor, eu falo com o investidor no mundo todo, o tempo todo, faz parte do trabalho do ministro da Fazenda. Pois bem, vou discutir a tração de investimentos para o Brasil, quais são os problemas, etc. Quando o investidor está planejando construir um projeto, uma fábrica nova, uma nova empresa, ele não pretende ter a recuperação desse investimento seis meses, dez anos, vinte anos. Então, ele faz uma análise de crescimento do Brasil pelos próximos vinte anos. Se existe uma incerteza, como é essa questão da evolução das despesas previdenciárias, como é que vai ficar a sustentabilidade fiscal do país a longo prazo, isso aumenta o risco. Não é uma questão de preto e branco, tudo ou nada. Não, não é assim. O que faz? O que acontece? O que acontece com o risco maior, como já tivemos no Brasil? Tivemos até há pouco tempo atrás. O risco país medido pelos índices de medidas de risco internacionais estava em 500 pontos. Hoje está menos da metade disso e caindo. Taxa de juros estava lá em cima, está caindo. Inflação estava alta, baixa. Em resumo, na medida em que há essas incertezas, nós temos taxa de juros que sobe, nós temos risco que sobe, problemas, maior incerteza. Isso diminui o potencial de crescimento do país, diminui os investimentos. Portanto, é importante que se dê essa previsibilidade em longo prazo para que haja mais investimentos. A taxa de juros esteja mais baixa. O próprio presidente do Banco Central declarou isso. A taxa de juros estrutural da economia tende a cair, que é aquela taxa de juros, por exemplo, que o Tesouro usa para pagar os seus dias, mas que afeta a vida de todos, cai com a aprovação das reformas. Ministro, mais uma pergunta para o sindicato dos servidores públicos que é ameaçado com breve caso o governo insista em aumentar a vínculo da presidência da categoria de 11% para 14%. Vocês vão conversar com essa classe da categoria? Vocês vão voltar atrás? Como é que o senhor... Não, não há previsão de volta atrás. O projeto, digamos, a defesa de interesses é legítima. Como eu mencionei, normal que aqueles, digamos, investidores de grande porte vão reclamar lá no Congresso porque vai se aumentar, propõe-se aumentar a taxação dos fundos exclusivos. Eu digo, faz parte da democracia, é legítimo que eles vão lá reclamar. Agora, a nossa proposta é que deve aumentar, inclusive para criar uma isonomia, isto é, tornar igual a tributação para todos. Por outro lado, a mesma coisa é o funcionário público. Eles têm o direito de reclamar, está certo? É legítimo, o direito da democracia. Cada um defende o seu interesse, vai ao Congresso, faz manifestação, não tem problema nenhum. Agora, nós temos que defender o interesse público. E, portanto, é importante isso para que, de novo, o orçamento do próximo ano esteja dentro das metas estabelecidas. Obrigado. Uma última pergunta. Você acha que vai ser a reforma da Previdência, vai ser aprovada, se for aprovada nesse convênio, vai ser o projeto que vocês mandaram para o governo? Olha, isso aí é algo que vai ser objeto exatamente dessa discussão. Quer dizer, nós apresentamos um projeto, entrou na comissão especial. Vamos supor que esse projeto previa um benefício fiscal, vamos supor, equivalente a 100%, que é o projeto original. Digamos que 100% foi o nosso projeto apresentado, por exemplo. Isso foi discutido na comissão e foi apresentado, um projeto aprovado e apresentado ao plenário, um projeto que leva a 75% daqueles benefícios originalmente propostos. Tudo bem. Quer dizer, 100% é melhor, mas 75% está aceitável. Agora, na medida em que se retire outros pontos, vai se baixar o benefício fiscal. A questão é saber quanto. Então, quando se discutiu esta questão lá, o que eu disse é o seguinte, tragam as discussões e nós vamos fazer conta. Está certo? Vamos ver se é viável. Porque o que nós precisamos, de novo, é equilibrar a situação fiscal do Brasil para os próximos anos, para o Brasil poder crescer e criar emprego, que, em última análise, é o mais importante para todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto